Música Eu antes de trabalhar na Comfort Pass, eu era dependente de uma prótese do SUS, conheci a Comfort Pass, que é o proprietário Nelsinho, em Cuiabá, comecei a trabalhar com eles e então eu comecei a melhorar a minha qualidade de vida no profissional e também no lado da órtese, da prótese também que hoje eu uso. Música Eu fiquei conhecendo a Comfort Pass através da internet e cheguei até o Nelsinho, fiquei como paciente há 11 anos, agora fui convidada para trabalhar com eles e estou aqui como recepcionista. Música A minha qualidade de vida mudou bastante depois que eu vim para cá, Então a Comfort Pass para mim, assim, nesse momento, veio num momento muito bom da minha vida, para eu poder seguir em frente. Música Há 12 anos eu sou amputado na parte minha da coxa, a parte de cima, no decorrer de passar por outros utopedias, eu cheguei até pela internet pesquisando, cheguei até a Comfort Pass. Já faz meus 9 anos que já trabalho aqui, resumindo, mudou muita coisa na minha vida, porque consigo trabalhar, consigo ajudar as pessoas também, e tenho o maior orgulho de fazer parte dessa empresa, porque aqui a gente trabalha, as mudanças que são, que veio a minha vida através de uma prótese boa, bem alinhada para o meu prazer no meu dia a dia, o meu serviço e a minha própria vida pessoal. Música